Olha que loucura, hein? O hacker que desbloqueou o PlayStation 3, tá? Lá atrás. Foi contratado pelo Elon Musk pra ter uma missão no Twitter, olha isso. Em postagem no Twitter, George, que é esse cara, diz que esse foi o trabalho dito por Elon pra ele, executar, além de uma outra tarefa que o especialista precisa resolver no microblog. E o que foi que o Elon Musk pediu? Pediu pra esse cara ajustar o mecanismo de busca no Twitter, que é um lixo, né? Busca alguma coisa no Twitter pra você ver. É um lixo o mecanismo de busca no Twitter, realmente. E ele fala aqui, ó. Além de outra tarefa que o especialista precisa resolver no Twitter, foi o que o Elon disse que o meu trabalho seria e tentaria dar o meu melhor pra cumprir. Também tenho 12 semanas pra tentar livrar a rede desse pop-up de login não dispensável depois que você escrolar um pouquinho. Essas coisas prejudicam a internet. Parece que é um contrato temporário e tal, e assim, cara, isso aí, tudo aí que foi falado aqui, são realmente problemas no Twitter que existem há milhões de anos e os caras nunca se preocupam pra resolver. A gente sabe, já cansei de falar isso, que essas empresas contratam as pessoas mais competentes pra trabalhar nas coisas mais importantes. Eu nunca vou entender por quê, tá? Mas assim, trabalhando com todas as empresas durante a minha vida inteira, você vê que quem trabalha, a grande maioria ali, que faz o dia a dia dessas empresas, são extremamente incompetentes, não fazem ideia do que estão fazendo, tá? E tem problemas nessas redes sociais eternos que nunca são consertados. Só tomara aí que o nosso amigo aí, o hacker do Play 3 aí, consiga resolver esses problemas. Tchau, 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 tchau O que é isso?